Senhor, o que que eu posso comunicar aos meus irmãos hoje? O que que nós podemos falar? E uma palavra que tá muito no meu coração é Efésios 2, abre comigo aí já, né, Efésios capítulo 2. E meus irmãos, muito do que eu vou dizer, eu já falei aqui nessa casa, então se você esteve com a gente nas últimas vezes que eu vim, talvez eu seja um tanto repetitivo em alguns temas, mas eu queria muito compartilhar o meu coração com vocês, eu sei que vocês já oraram por mim, eu queria orar também, pode ser? Fez seus olhos comigo, Senhor, obrigado pela nossa casa, obrigado pela nossa família aqui nessa noite, nós pedimos por espírito de sabedoria e revelação, nos encha com seu espírito, Senhor, para o pleno conhecimento da verdade que é o Senhor, o Senhor é a verdade do Pai e nós queremos vê-lo como o Senhor realmente é. Deus, que o seu espírito limpe a nossa ótica nessa noite aqui, nós queremos ver a sua face, Deus, que toda distração seja colocada em último lugar, que todo cansaço seja colocado em último, nós te colocamos como primeiro, como primazia nessa noite aqui, Senhor, que a sua palavra, apesar de mim, que a sua palavra falhe ao nosso coração, que o seu espírito falhe ao nosso coração, esse é o nosso desejo, Senhor, obrigado pela nossa casa, Senhor, amém, amém, amém. Se eu pudesse dar um nome para a mensagem, meus irmãos, eu diria o Evangelho da Paz, eu quero falar muito hoje sobre como o Evangelho da Paz, ele nos encontrou, como o Evangelho do Senhor Jesus nos encontrou e nos aprumou e nos deu uma casa para morar, talvez seja uma palavra simples, mas é uma palavra que tem falado muito ao meu coração, eu quero ler com vocês, como eu disse em Efésios 2, a partir do versículo 17, que diz assim, e vindo, vindo quem? O Cristo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto, porque por ele, por ele quem? Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um espírito, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Para aí, meus irmãos, esse verso, esse último terço de Efésios 2, é um versículo que fala muito ao meu coração, ao da Ana, temelhos vem muito disso, eu não me apresentei muito, eu sou o Davi, como o Farley falou, pastor na igreja UAM, um dos responsáveis pelo ministério temelhos, e esse texto aqui fala, é um texto que salta no nosso coração, temelhos é fundamento, em específico essa palavra aqui que o apóstolo usa, é temelhos, essa igreja bem fundamentada que cresce para ser santuário dedicado ao Senhor, mas aqui o apóstolo Paulo ele começa essa desenvoltura sobre essa habitação de Deus falando sobre alguém que nós sabemos que é o Cristo, sobre alguém que veio até nós e nos evangelizou paz, sobre alguém que veio até a humanidade, até o homem e deu uma boa notícia, eu quero começar o sermão de hoje, meus irmãos, nos relembrando dessa boa notícia. Como Timothy Keller diz, é uma frase muito importante para mim, ele diz assim, o evangelho não é só o ABC da vida cristã, o evangelho é o AZ da vida cristã. Então é impreciso nós acharmos que nós começamos a nossa vida com Deus a partir do evangelho, porque nós não apenas começamos, mas nós desenvolvemos a nossa vida em cima do evangelho. O evangelho não é apenas a porta de entrada para a nossa vida cristã, mas ela também é o caminho, ela também é o prumo, ela também é a jornada. E muitos de nós, meus irmãos, quando nós acostumamos com a rotina eclesiástica, nós começamos a nos esquecer um pouquinho dessa mensagem. E nós, quando ouvimos falar, olha, alguém morreu no nosso lugar, alguém derramou seu sangue no madeiro por mim, por você, muitas vezes nós, indiretamente, mas lá no íntimo do nosso coração nós falamos assim, tá bom, Davi, eu já ouvi essa mensagem, será que nós podemos ir para outra mensagem? Fala algo um pouquinho mais robusto, sabe, essa mensagem da cruz, a mensagem do sangue derramado, ela é o início, né, vamos falar essa mensagem para os novos convertidos, vamos falar essa mensagem para atingir aqueles que não estão na nossa comunidade. Então, quando nós nos pegamos no meio do caminho, nós nos esquecemos do Evangelho. Vocês estão aqui comigo, gente? Eu gosto muito de Efésios capítulo 4 também, quando o apóstolo Paulo, ele vai ali direcionando os cinco ministérios, você sabe muito bem do que eu estou falando, e ele, no desenvolvimento, ele vai falar que aquilo também é para a desenvoltura do corpo de Cristo, até que esse corpo chegue à plena estatura, a perfeita varonilidade, essa é a palavra que ele usa. Então, nós começamos a ver que evangelistas, e podemos entender que também o Evangelho é de vital importância para a nossa saúde como igreja. Então, meus irmãos, o Evangelho não é só para os perdidos, o Evangelho também é para nós. E como essa mensagem do versículo 17 de Efésios 2 fala ao meu coração, porque vindo ele, ele evangelizou não apenas aos que estavam longe, aqui o apóstolo Paulo está falando sobre os gentios, sobre aqueles que estavam longe da Judéia. Um pouquinho antes no texto, ele vai falar muito sobre a barreira de inimizade que havia entre gentios e judeus, e aqui ele está falando, olha, ele veio, ele derrubou essa barreira, e ele evangelizou pais aos que estavam perto, ou seja, aos judeus ali da região de Jerusalém, da região da Judéia, e talvez até Samaria, mas ele também evangelizou pais aos que estavam longe. E meus irmãos, nós estamos muito longe desse acontecimento aqui, estamos longe geograficamente, estamos no Brasil, estamos longe no tempo, né? Dois mil anos depois, aproximadamente, mas essa paz ainda nos encontra. Mesmo nós estando tão longe daquele acontecimento, a mensagem de pais ainda nos encontra. E vindo ele, evangelizou pais aos que estavam perto, aqueles que sabiam muito bem, né? Mesmo não acreditando no Cristo, eles sabiam do enredo, eles liam os profetas, eles sabiam muito bem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas nós que andávamos errantes pelo caminho, o evangelho nos encontrou, o evangelho da paz, e nós não podemos nos desapegar dele. Eu quero começar com essa pergunta, meus irmãos, será que o evangelho da paz ainda queima no nosso coração? Será que quando nós viemos para a nossa rotina de igreja, essa é uma pergunta para mim também, meus irmãos, será que nós ainda queimamos com a mensagem da cruz? Será que nós ainda queimamos de paixão pela mensagem simples do evangelho? Será que nós ainda somos constrangidos com a verdade de que alguém morreu em nosso lugar? Será que nós ainda, quando ouvimos, quando nós lemos, por exemplo, João capítulo 3, versículo 16, dizem, olha, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho, o seu unigênito para todo aquele que cresce nele, que colocasse a sua confiança nele, que depositasse a sua vida nele, não morresse, não perecesse, mas tivesse vida eterna? Será que essa simples mensagem ainda constrange o nosso coração? Ah, meus irmãos, essa tem sido a minha oração nesses últimos meses. Deus, eu, tudo bem, eu pastorei uma igreja, eu sou um jovem pastor, mas sabe, entre ser um ministro e entre ser alguém constrangido pela mensagem do evangelho, eu prefiro a segunda opção. Entre ser um ministro e entre ser um filho constrangido, eu prefiro o constrangimento. E, vindo ele, meus irmãos, ele evangelizou paz aos que estavam perto, mas também aos que estavam longe. Graça a Deus pela barreira da inimizade que ele destruiu na sua própria carne, porque o evangelho da paz, ele foi disseminado e ele nos encontrou. Na carne, nós não merecíamos. Isso é graça. Eu não sei porquê, meus irmãos, mas Deus nos encontrou. Não fui eu que estava andando no meu caminho e falei assim, quer saber, eu vou, acho que eu vou virar evangélico. Meus irmãos, eu não sei porquê, mas Ele nos amou primeiro. O nosso amor perante o nosso Deus é uma resposta. Nós estamos aqui apenas respondendo alguém. Nós viemos aqui, nós abrimos mão da nossa vida porque alguém abriu mão. Nós nos sacrificamos por algo porque alguém se sacrificou. A mensagem cristã, meus irmãos, é uma mensagem de resposta. Deus não espera de nós algo que Ele não tenha dado. Então, nós estamos aqui como o corpo de Cristo, reunidos em Curitiba, nessa noite de domingo, como resposta de amor ao evangelho que nos encontra. não apenas nos encontrou, mas nos encontra e nos encontrará. Jesus, Ele não morreu apenas pelos meus pecados passados, Ele também morreu pelos pecados presentes, Ele também morreu pelos pecados futuros. O Senhor Jesus não apenas limpou o velho Davi, Ele limpou todo o Davi. Vocês conseguem entender isso? Porque muitas vezes a gente aceita Jesus, a gente se batiza e fala assim, nossa graça a Deus, obrigado pelo evangelho que limpou toda a besteirada que eu fiz. agora eu vou me sustentar aqui limpinho. Meus irmãos, graças a Deus, o sangue de Jesus, o sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel, Ele limpa o nosso passado e Ele nos mantém limpos no presente e no futuro. Então, eu preciso do evangelho. O evangelho não é só algo que me limpou, é algo que me limpa e me limpará. Porque na cruz o Senhor Jesus não levou apenas, eu já falei isso aqui, os adjetivos de pecado, o qual eu fazia na minha velha vida, mas Ele levou o substantivo pecado o qual eu era. Como assim, Davi? Fala isso de uma maneira um pouquinho melhor. Jesus não levou apenas o Davi mentiroso? Jesus não levou apenas o Davi preguiçoso? Jesus não levou apenas o Davi procrastinador? O Davi lacivo? O Davi, sei lá, Davi tem vários, eu podia falar mil adjetivos aqui de pecado, o qual o Davi tinha. Mas o Senhor Jesus seria mais correto a gente pensar que o Senhor Jesus não apenas levou os adjetivos do Davi, mas Ele também levou o substantivo Davi de pecado o qual eu era. Então, Jesus não botou apenas os pecados do Davi na cruz, Ele botou o Davi. Se Jesus não morreu apenas pelos meus Deus, Ele morreu por mim. Jesus não botou apenas as suas... Presta atenção, polêmica. Jesus não botou apenas as suas sujeirinhas na cruz, Ele botou você. Ele também botou os seus sonhos. Ele também botou as suas manias de estimação. Ele também botou o seu conforto. Ele também botou o seu jeitinho brasileiro. Ele também botou as suas manias, o seu egoísmo, a sua chatice. Graças a Deus, Deus botou a chatice do Davi lá. É por isso que nós temos uma nova vida. É por isso que a cruz não é apenas um remendo, mas é um renovo. Deus não veio costurar, porque não se põe vinho novo em odre velho, meu irmão. Então, Deus não veio apenas costurar a minha história para ela ficar bonita. Ele veio me dar uma nova. Esse é o evangelho da paz. E como o apóstolo Paulo fala aqui, nós não somos mais, então, nós que fomos encontrados pelo evangelho da paz. Nós não somos mais como estrangeiros. Nós não somos mais como forasteiros, mas nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, meus irmãos? Deixa eu te falar um pouquinho do que está acontecendo aqui nesse enredo. O apóstolo Paulo está falando muito sobre o contexto da promessa ali. Ele está falando dos de perto. Ele está falando sobre aqueles que receberam o evangelho da paz. Ele está falando ainda sobre o muro que rodeava, o muro da inimizade, que fazia distinção entre o povo da promessa e o povo, os gentios. O povo que estava longe, como nós já falamos. E haviam ali pessoas que eram como peregrinas, pessoas que eram como forasteiras. Não é o peregrino que o Alessandro canta, não. É outro peregrino. Eram forasteiros. Então, eles passavam assim, pensa comigo, você está ali no Médio Oriente, você está ali na região da Palestina, e você está passando, e tem um povo ali que adora um Deus. Então, você passa por esse povo e fala, será que você pode me dar um pouquinho de pão? Aí você era recebido como visitante, você tinha um pouquinho de pão, e depois de uma jornada estacionada, você poderia se despedir. Então, obrigado, Jael, eu estou agora seguindo o meu caminho. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Você não é mais esse forasteiro. Você não é mais como um visitante que passa pela promessa e vai viver a sua vida. Você não é mais um visitante que passa, pega um pouquinho de pão, um pouquinho de água, e segue a sua jornada de forasteiro. Agora você é um cidadão. Agora você é um membro da família de Deus. Então, meus irmãos, quando o Evangelho da Paz nos encontra, ele começa a tirar de nós todo o estigma de visitante. Porque muitos de nós, meus irmãos, a sermos encontrados pelo Evangelho da Paz, nós continuamos com mentalidade de visita. E muitos de nós visitamos três meses, visitamos três anos, visitamos 30 anos, somos até pastor, mas ainda somos como quem visita. Quem está nos visitando aqui? Seja bem-vindo, tá? Não é quanto... Vocês estão entendendo a mensagem, né, gente? Mas tem uma irmã nos visitando lá atrás. Seja bem-vinda, viu, irmã? Mas aí a gente visita uma vez. A gente visita dez vezes. Aí você até é membro da Cornerstone. Você até é diácono. Você até é pastor. Você até é líder da Livingstone. Mas ainda com mentalidade de visita. Ainda com mentalidade de eu estou aqui. Comendo do pão, bebendo da água. Mas será que eu sou daqui? Então o Evangelho da Paz, meus irmãos, vem nos tirar essa mentalidade de que... de desagarrada. De pessoas que não têm raiz. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Olha só. O Evangelho da Paz. Ele encontrou quem estava perto. Ele encontrou quem estava longe. Então você não é mais um forasteiro. Se você for encontrado pelo Evangelho da Paz, você tem cidadania. Você é família de Deus. Agora vai comigo, se você for rápido, vai comigo em João 14. Então, Davi, como assim? Fala um pouquinho mais desse Evangelho da Paz. João 14, 27, meus irmãos. O Senhor fala assim, ó. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. E não lhes dou a paz como o mundo a dá. Depois de Jesus dar essa mensagem de ânimo, olha o que Ele diz. que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Gente, essa frase depois aí me deixa um pouco confuso. Te deixa confuso? Pensa comigo aqui. Jesus está com os discípulos. Ele vira para os discípulos e fala assim, olha, eu vou deixar com vocês a minha paz. E a minha paz, eu não dou como o mundo dá. Mas fica tranquilo, não fica com medo, não. Eu ficaria assim, se eu fosse um discípulo ouvindo, ué, Jesus, eu estava sem medo, agora eu fiquei. Porque você estava falando que você ia deixar a sua paz comigo, agora você está falando para eu não ficar com medo, agora eu fiquei com medo. Eu não estava com medo até então. Não é, gente? Para para pensar. Porque quando você dá uma mensagem de alívio, você alivia. Jesus fala assim, olha, eu vou... Pensa comigo assim, eu vou te dar um milhão de reais, mas não fica com medo, não. Faz sentido essa frase? É, é, mas João 14, 27 é mais ou menos isso. Olha, eu vou deixar com vocês a minha paz. E eu não vou dar ela como o mundo dá. Então, não fica com medo, não. Porque, meus irmãos, nós precisamos entender o que Jesus está fazendo aqui. Jesus não está apenas deixando a sua paz, mas Ele está fazendo diferença entre a paz do mundo e a paz de Deus. Havia uma coisa muito disseminada ali no tempo de Jesus que chama paz romana. Que é mais ou menos assim, meus irmãos. Roma, vocês sabem muito bem também, Roma estava dominando tudo. O império romano. E não foi diferente com os judeus. Mas havia uma paz sendo pregada que era mais ou menos o seguinte, eu vou reduzir muito aqui, mas para a gente entender o sermão. Faz o seu, que eu faço o meu. Vive a sua vida aí com os seus, com o seu jeitinho e Roma é Roma. Então, Judéia é Judéia, Roma é Roma, e a gente finge que está tudo bem. Essa era a paz do mundo. Então, a gente finge que está junto, mas não está. É muito nesse contexto que o Novo Testamento vai nos dizer, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de seu filho amado. Porque, meus irmãos, o império, ele vai muito, ele é como uma colcha de retalho, ele junta vários povos que não são um e aparentemente é uma coisa só, mas não é uma coisa só. Então, o imperador, ele governa um povo que não é seu. Mas um reino não é assim. Então, Jesus, ele não é um imperador que veio governar um povo que não é seu. E a paz romana vai nos falar assim, olha, você não precisa ser meu, você só precisa me obedecer. Vocês estão comigo, gente? Vamos viver essa paz aqui. Vocês não são meus, vocês não se parecem com Roma. Vocês claramente são judeus, mas vamos fingir que a gente está junto. E Jesus fala assim, olha só, a paz que eu vim dar para vocês, eu não vim dar para vocês como Roma veio dar, não. A minha paz é diferente. Mas não fica com medo, não. Sabe por quê, meus irmãos? Presta atenção aqui. Paz com Deus. A gente fala, paz do Senhor. O que a gente pensa, paz, gente, como a nossa mentalidade romana? Paz para uma pessoa no século XXI é dez minutinhos de Netflix, né? Então, eu só preciso de dez minutos de paz. Não é verdade, gente? Né? Naquele dia cansativo, eu só preciso de vinte minutos de relax na minha cama, na caixinha do nada, paz. Depois eu saio do quarto e aí, loucura de novo. Mas eu, vinte minutinhos de paz só para eu respirar. Quem está me entendendo aqui? Mas paz, a paz de Cristo não é vinte minutinhos de paz. A paz com Cristo não é uma paz momentânea. A paz com Cristo não é você largar os seus problemas e fingir que está tudo bem e depois você voltar para os seus problemas. Porque paz para Deus, meus irmãos. Como esse povo dizia, é xalom. Uma palavra que seria muito sinônimo para o que Deus está falando aqui como uma palavra de paz seria harmonia. Então, meus irmãos, a paz de Deus não é a paz que finge que está tudo bem. A paz de Deus não é tirar a mão do problema. A paz de Deus muitas vezes vai botar a mão no seu problema. A paz de Deus não é você ficar tortinho e vamos fingir que está tudo bem. A paz de Deus é você vai ter que se endireitar. Porque paz, meus irmãos, é harmonia. sabe como é que nós temos paz com Deus? Nos harmonizando com os designios de Deus. Quando o evangelho da paz nos encontra, meus irmãos, vai doer. Porque a paz que ele dá, João 14, 27, ele não dá como o mundo dá. Quando nós somos atingidos pelo evangelho da paz, nós que recebemos cidadania, nós recebemos membresia na família de Deus. Nós precisamos largar o medo, como Jesus fala em João 14, e aceitar que quando o evangelho da paz nos encontra, nós começamos a nos harmonizar com ele. Então, se Deus levanta a mão, nós levantamos. Se Deus abaixa a mão, nós abaixamos. É entrar na dança de Deus. É entrar nos movimentos harmônicos de Deus. Então, Davi, eu não queria fazer isso, mas se Deus estiver fazendo, vamos fazer. Davi, eu não queria acordar cedo para ir lá dar um abraço no meu irmão, mas se Deus está acordando cedo para mim, para ir lá dar um abraço no meu irmão, eu vou. Por quê? Porque eu tenho paz com Deus. Então, a paz com Deus não se parece com um edredom quentinho no frio. A paz com Deus se parece. O que que Ele está fazendo e não o que eu quero fazer? Quem que é o evangelho da paz? Ah, meus irmãos, como eu tenho orado, Deus, me harmonize com os seus planos. Eu não tenho medo da sua paz. Eu não quero a paz do mundo, eu quero a sua paz. Eu não quero dez minutinhos relax para depois voltar para a minha loucura. Eu quero a sua paz. eu quero os seus planos. E olha que interessante, meus irmãos, antes aqui de Jesus falar da sua paz em João capítulo 14, Ele está falando assim, lá no versículo 1, que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou vocês estejam também. e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, Jesus está falando muito do quê? Fica tranquilo, e Ele começa a falar dos seus designos, dos seus planos, do seu enredo. Eu gosto muito de Tomé, porque no versículo 5, Tomé fala assim, não sei não. Porque Jesus fala assim, vocês conhecem o caminho para onde eu vou? E Tomé se levanta e fala assim, não, não sei não, Jesus. Volta aí nessa parte aí que eu me perdi. Gente, eu gosto de Tomé, porque Tomé, ele fala, ele não tem medo de passar do discípulo ruim nas escrituras. Né? É tu mesmo, Jesus. Então, deixa eu tocar aí. Toca aqui. Talvez a gente fica com medo de ser como Tomé. Não é verdade? Mas pelo menos Tomé teve os seus nozinhos desamarrados. É outra pregação isso, né? E aí Tomé diz no versículo 5, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem, que tem visto. Meus irmãos, João 14 é um dos meus capítulos preferidos das escrituras. Porque muitas vezes, meus irmãos, falando ainda do Evangelho da Paz em Efésios 2, muitas vezes quando pensamos no Evangelho, na boa notícia que nos encontrou e nos tirou do império das trevas, né? Da paz romana e nos colocou no reino de seu filho amado, a paz de Cristo. Quando pensamos nesse Evangelho, nós pensamos apenas uma revolução de verdade, quem teve as suas verdades desconstruídas com o Evangelho? Eu tive. Então, não é a verdade que o mundo me ensinou, é a verdade que o Pai nos deixou. Então, nós recebemos uma boa notícia e nós perseveramos numa verdade. De igual maneira, nós não temos muitos problemas com a revolução de vida. porque nós entendemos se nós morremos com Cristo acitamos com Ele, amém? Então, nós temos uma nova vida. Nós temos uma... A gente já falou disso nesse sermão. Nós temos uma nova vida nele. Então, nós temos uma nova verdade, entre as, porque é a única verdade. Nós temos uma nova vida porque morremos por nossos delitos e pecados, morremos por nosso eu e vivemos a vida de Deus. Mas, meus irmãos, João 14 também vem nos propor um novo caminho. E aí, meus irmãos, nesse caminho, eu creio que nós, como igreja brasileira em específico, temos muita dificuldade em discernir. Porque nós, como povo de Deus, nós falamos, é, nós somos portadores da verdade. Nós somos portadores da vida. Mas, será que no Evangelho da Paz estamos dispostos a sermos harmonizados com os caminhos de Deus? Será que nós, no Evangelho da Verdade, estamos dispostos a abrir mão do nosso próprio caminho para seguir os caminhos de Deus? Meus irmãos, Jesus não veio apenas nos dar uma vida e uma verdade, Ele também veio nos dar um novo caminho. O Evangelho da Paz que entra na nossa vida e muda ela por completo, entra na nossa mente, muda as verdades no íntimo do nosso ser, também vai mudar o nosso caminho. sendo um pouquinho mais prático, meus irmãos, quando o Evangelho da Paz nos encontra para nos harmonizar com a vida de Deus, com os desígnios de Deus, o Evangelho da Paz vai mudar o que eu penso. É, eu achava que isso era legal, isso não é legal. Eu achava que, sei lá, vou dar um exemplo, tá gente, eu achava que fazer essa bobagem, né, sei lá, ir na balada, boate, como é que você chama aqui? Balada, aí ó, tem gente que foi, brincadeira, foi a liderança aqui, foi aqui do lado, balada, veio daqui, eu não vou nem olhar para ver quem foi. Então, eu te falo, é, eu achava que era legal ir na balada, Deus me mostrou que não é legal, então eu vou para o culto, aleluia, é isso aí. Então, mudou o que é importância de verdade, e a gente tinha uma vida, a gente se propunha para algo, aí Deus mudou, então, eu tenho uma nova vida, mas meus irmãos, nós precisamos entender que Deus também tem um novo caminho, porque não adianta nada você pegar o seu caminho errante com uma nova vida e uma nova verdade. Meus irmãos, vamos lá, vamos ser práticos, quando a gente fala que alguém saiu da igreja e está vivendo loucuras, a gente fala o que? Que essa pessoa fez o que? Desviou. Então, a gente está falando que essa pessoa tem o que? Crise de caminho. Então, muitas vezes, ela está lá, na vida errante dela, ela chora depois de fazer bobagem, porque ela sabe o que é certo. Então, ela vive essa crise de verdade e vida no meio de um caminho errante. Mas, muitas vezes, meus irmãos, estamos no caminho que nós nos propomos e achamos que está tudo bem. Ah, meus irmãos, não está nada bem. Eu vou dar um exemplo muito prático. Há dois anos atrás, Deus mudou o meu caminho da Ana, nos colocou lá em São Paulo. Então, se eu continuasse no Rio, fazendo coisas evangélicas, eu poderia até achar que eu estava bem, mas eu não estava. Porque eu estava desarmonizado com o Evangelho da paz. Porque a paz de Deus não vem apenas me deixar bem, ela vem me aprumar no caminho. Ela vem me deixar exatamente onde Deus quer que eu esteja. ela vem fazer, me faz fazer exatamente o que Deus quer que eu faça. Está fazendo sentido, meus irmãos? Então, nós largamos essa mentalidade visitante. Então, nós que somos aqui da Cornerstone, nós olhamos para a nossa vida em comum aqui e nós falamos, graças a Deus pelo Evangelho da paz que nos harmonizou com essa casa. Meus irmãos, eu só posso ser um com vocês, mesmo eu sendo um, aqui eu sou Cornerstone, gente. Hoje eu sou Cornerstone. Nath, Ana, Cornerstone. Então, nós somos um com vocês, não pelos nossos trejeitos ou pelos nossos caminhos, mas pelo Evangelho da paz. Então, porque o Evangelho da paz nos harmonizou, eu não tenho desculpas, eu não posso pensar em plano B. meus irmãos, o Evangelho da paz não nos permite pensar em plano B. O Evangelho da paz não nos dá um caminho melhor, nos dá um único caminho. E meus irmãos, é exata, João 14, gente, é sobre caminho. João 14, ele fala assim, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como é que ele termina isso? Ninguém vai ao paz senão por mim. Então, depois de falar de caminho, verdade e a vida, ele volta para o caminho. Ele está caminhando com os seus. Então, o Evangelho da paz, gente, ele vai nos dar passos que não vacilam. Então, eu não posso ficar pensando, ai, que difícil, essa minha vida é a vida que eu tenho. Eu preciso olhar ela com bons olhos. Então, eu tenho que olhar para o domingo e eu não fico pensando assim, nossa, eu podia estar vendo Faustão, tem ainda ou não, Fantástico. Fantástico, tem? Estou indo merchan para a Globo, né? Eu podia estar, eu estou lá com um monte de gente que eu não conheço direito. Não, eu preciso ressignificar o meu caminho, eu preciso ser preenchido com verdade e vida e falar assim, não, é o que eu faço. Uma vez me perguntaram assim, lá na igreja, Davi, como é que é ter que ir em dois domingos por culto? Como é que é ter que ir todo domingo um culto? Aí eu fiquei pensando, eu fiquei, eu preciso dar a resposta a essa pessoa. Aí, depois de pensar muito, eu falei assim, cara, como é que é não fazer isso? Como é que é não ir na igreja domingo? Você faz o quê? Eu nem sei, eu não sei. porque, gente, eu não fico pensando apenas o que é melhor de ser feito, eu fico pensando o que nós somos, o que estamos fazendo aqui. Então, o Evangelho da Paz não nos vem dar opções, o Evangelho da Paz vem nos dar compreensão, é o que Deus fez em mim. Então, você não lida com o seu irmão porque ele é legal. Você lida com o seu irmão porque ele é seu irmão. Está fazendo sentido? Gente, tudo que eu estou falando aqui é uma loucura, né? Alguma coisa está fazendo sentido para o seu coração? Aleluia. Então, meus irmãos, eu não fico pensando qual irmão é melhor para eu falar. Eu falo com até o mais chatinho, mas não é porque ele é chatinho, é porque ele é meu irmão. Então, não é o que é melhor a ser feito, é o que Deus fez. O Evangelho não é sobre o que nós podemos fazer de melhor, o Evangelho é sobre o que Deus fez. Então, não tem plano B. O Evangelho da Paz não nos abre mão para plano B. O Evangelho da Paz nos tira todo o estigma de visitante, como eu falei. Então, eu não venho, eu pego os meus pãezinhos na igreja e eu vou viver a minha vida. Não, isso é o que eu sou. cidadão, como é que o apóstolo Paulo fala, cidadão, com cidadão dos santos e família de Deus. Meus irmãos, só o Evangelho da Paz para nos fazer família. Olha para o irmão que está do seu lado. Ele é diferente, né? Bom, se você olhar para o seu filho, para o seu marido, não vai ser tanto. Olha para o outro lado. Ele é diferente de você, né? Ele é seu irmão. Gente, quando a gente se chama de irmão, é irmão mesmo. Não é um jargão evangélico, não, é verdade bíblica. Ele é seu irmão. Que loucura, não é? Só o Evangelho da Paz para nos harmonizar assim. Pessoas tão diferentes, pessoas com manias diferentes, pessoas com histórias diferentes, caminhos diferentes, então Deus junta vários caminhos e faz esses caminhos se parecerem com um caminho. Só o Evangelho da Paz, meus irmãos. E aí o apóstolo Paulo, ele continua falando que esses concidadãos e essa família é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Eu já falei isso aqui também, eu vou falar novamente. Eu amo Efésios 2 e eu creio que isso aqui, que o apóstolo Paulo está falando sobre uma ênfase da igreja. Está falando sobre uma vida da igreja, uma ênfase apostólica, uma vida missionária, uma vida de expansão, ir aos confins, ir ao desconhecido. Fala também sobre uma ênfase profética, sobre aprumar, sobre destino, sobre caminho, sobre ver para frente, olhar para frente. Mas, meus irmãos, eu também creio, eu, Davi, creio que isso aqui também nos fala sobre um enredo. Como assim, Davi, enredo? Porque depois do apóstolo Paulo falar sobre o evangelho da paz, que nos fez com cidadãos e família de Deus, ele olha para todo o enredo de Deus e fala, e vocês estão sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, Jesus não apenas nos dá o evangelho da paz, ele nos enxerta numa história muito maior do que a nossa. Tem uma frase de Kevin Van Hooser, eu quero ler para vocês, ele diz assim, abre aspas, muito frequentemente ao estudarmos a Bíblia, procuramos descobrir como sua história se encaixa em nosso mundo, quando de fato deveríamos fazer o oposto. Olha o que ele fala, deveríamos tentar ler o nosso mundo à luz da história da Bíblia. Como assim? Explica isso aqui melhor, Davi. Muitas vezes nós lemos a Bíblia e vamos ler, por exemplo, vou lá para provérbios, aí eu abro em provérbios e aí eu pego insights para a minha vida financeira, aí eu vou lá para cantares, eu pego insights para a minha vida conjugal, aí eu vou lá para salmos e aí eu começo a escrever músicas legais. Então eu pego a Bíblia e eu pego verdades para fazer sentido na minha vida. Sendo que, meus irmãos, ao invés da gente pegar a Bíblia, isso que o Kevin Ruse está falando aqui, eu concordo, ao invés da gente pegar a Bíblia e encaixar nos nossos buraquinhos, seria muito mais interessante nós mergulharmos no enredo bíblico. porque não sou eu que contém a Bíblia, é a história da Bíblia que me contém. Não sou eu que contém vocês estão entendendo, não sou eu que pego Deus e uso Ele para o meu bel prazer, sou eu que me coloco à disposição da história de Deus. Tem uma, tem uma, um teatrinho do Francis Chan, não sei se vocês já viram isso, que o Francis Chan pega uma corda muito grande, ele balança e na ponta tem um negocinho vermelho assim ó, uma pontinha vermelha, ele fala assim, nós somos essa pontinha, alguém já viu esse teatrinho? É algo meio assim, isso é o enredo de uma igreja apostólica e profética. Meus irmãos, isso tem mudado, deixa eu ser muito vulnerável aqui, isso tem mudado a igreja UAM. Quando nós começamos a entender que o que Deus está fazendo é muito maior, é muito maior, nós, a Cornstone, o UAM, a nossa aliança, tudo que Deus está fazendo, Curitiba, São Paulo, Rio, Londres, Imperatriz, Jus de Fora, isso meus irmãos é uma pontinha em algo muito maior, em algo muito, o Evangelho da Paz está harmonizando algo muito maior, então meus irmãos isso não vem nos diminuir, não, você não é nada, o UAM é nada, muitas vezes Deus amassa mesmo, porque gente sendo sincero, tem gente que a UAM não tem igreja como a não tem igreja como a Cornstone, não tem, não tem, e quanto mais a gente vê Mateus 5,3 bem-aventurado os pobres de espírito, aí Deus vem nos amassando e fala assim, você só é uma pontinha vermelha, nós temos passado por tempos assim como igreja UAM, igreja UAM vocês são legais, mas vocês só são uma pontinha vermelha, fica tranquilo aí, vocês estão, vocês estão, é só um pontinho no meio de algo muito maior que Deus está fazendo, eu gosto muito de pensar meus irmãos o enredo apostólico e profético, o enredo bíblico e histórico da vida de Deus, da história do povo de Deus, eu gosto de pensar isso como um drama, eu gosto de pensar isso como um teodrama, então Deus ele é um dramaturgo muito melhor que o Steven Spielberg, muito melhor que Christopher Nolan, muito melhor do que Gloria Pérez, é, Deus é um dramaturgo muito melhor, Deus ele não é como o, 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 ai gente, eu estou muito em casa aqui, eu vou falar, Deus ele não é como o, o diretor de Lost, né, começa legal, termina, a história vai ficando ruim, não, Deus ele tem o mundo em suas mãos, gente, Deus ele tem a história pronta, Deus ele tem, ele tem, pronta no sentido assim, ele não é pego de surpresa, Deus é Deus, gente, então, a história de Deus foi se desenrolando, porque Deus é um bom dramaturgo, a história foi desenrolando, e a gente, meus irmãos, em 2022, aqui, Juan e Cornerson, a gente só faz assim, talvez a gente apareça nas letrinhas pequenininhas que passam corrido, assim, sabe, nos créditos, passa primeiro os atores, os artistas principais, depois passa assim, rapidão, talvez, Juan e Cornerson, passa, mas, meus irmãos, se a gente faz só assim, oi, e sai do drama, eu vou dar o melhor oi que eu posso dar, se eu, eu, eu apareço, se eu apareço no teatro, só para, botar uma xícara, eu vou botar essa xícara da melhor maneira que eu puder, óbvio que eu estou falando aqui do enredo macro, né, da igreja, mas quando a gente traz isso para o micro, meus irmãos, a gente começa a ser uma família harmônica, a gente começa a ser uma, entender a nossa cidadania, então eu não tento ser o Hugo, eu não quero ser o Diego, eu quero ser o Davi, eu não quero ser a Pathy, eu estou feliz com o meu papel, Deus me harmonizou, eu estou, eu estou em paz com Deus, isso é ter paz com Deus, é entender quem Deus é, entender quem você é, ah, eu estou em paz com o Diego, quando nós falamos isso no termo bíblico, meus irmãos, é, eu entendo quem o Diego é para mim, eu entendo quem eu sou para o Diego, nós não temos conflitos de identidade, nós não temos conflitos de comparações, nós estamos em paz, eu entendo quem o Diego é para mim, eu entendo quem eu sou para o Diego, uma igreja que vive o Evangelho da Paz, é uma igreja harmônica, que ninguém quer ser ninguém, nós queremos perseverar na mesma mensagem, abre comigo em 2 Timóteo 2, que eu quero falar um pouco disso, para a gente terminar, gente, eu já estou pregando há quanto tempo? Pode ir embora, gente? Pode ir embora, Fala e pregou maior e quarenta esses dias aqui, que eu estou sabendo, muito bom, abre em 2 Timóteo 2, comigo, ainda falando sobre família de Deus, gente, eu quero fazer, antes de ler 2 Timóteo 2, eu quero fazer a menção de 1 Timóteo 5, quando o apóstolo Paulo instruindo seu filho na fé, ele fala assim, nos primeiros versículos ali, se eu não me engano, começa no versículo 1, depois você pode dar uma olhada, o apóstolo Paulo fala assim para Timóteo, olha Timóteo, quando você for exortar os mais velhos, quando você for lidar com eles, exorte-os como um pai, quando você for falar com as mais velhas, trate-as como mães, quando você for falar com os mais moços, os mais novos, trate-os como irmãos, e quando você for tratar com as mais moças, as mais novas, trate-as como irmãs, com toda a pureza, o que o apóstolo Paulo está ensinando seu filho na fé ali, como o Farley falou ontem, um jovem pastor de uma das maiores igrejas da Ásia ali na sua época, ele está falando assim, olha só Timóteo, quando você for lidar com a membresia, não esqueça que ela é sua família, tenha tempero de família, toque de família, nunca olhe para um ancião, como quem está olhando apenas para um senhor, olhe para ele como quem está olhando para um pai, nunca trate uma irmã apenas como uma irmã da igreja, mas trate-a como uma irmã mesmo, caí na minha pregação, irmã é irmão, irmão é irmão, mas muitas vezes a gente, ah, é só irmão da igreja, não gente, é o irmão da igreja, vocês veem a diferença do irmão da igreja, irmão da igreja, é diferente, gente, eu creio, que uma igreja santa, é uma igreja familiar, porque, vou dar um exemplo, o Caleb, ele nunca vai olhar para a Nicole, com maus olhos, porque, porque é irmão dele, gente, agora, quando a gente perde a família, a gente perde a pureza, está fazendo sentido, gente, mas vamos ler, segundo Timóteo 2, quanto a você, meu filho, Paulo falando para Timóteo, fortifique-se na graça, que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros, participe dos meus sofrimentos, como bom soldado, de Cristo Jesus, nenhum soldado em serviço, se envolve em negócios, dessa vida, porque o seu objetivo, é agradar aquele, que o recrutou, igualmente, o atleta, não é coroado, se não competir, segundo as regras, o lavrador, que trabalha, deve ser o primeiro, a participar dos frutos, pense bem, no que acabo de dizer, porque o Senhor, dará a você, compreensão, de todas essas coisas, meus irmãos, isso aqui, o apóstolo Paulo, está ensinando muito, Timóteo, a como lidar, basicamente, discipulado, basicamente, instrução, como lidar, com a frequência, na vida dos irmãos, e eu gosto muito, como o apóstolo Paulo, ele vai colocar aqui, porque muitas vezes, quando nós queremos, procurar alguém, para ter frequência, para falar na vida, para derramar, porção, para dar, impartir, tudo que nós temos, nós pensamos, como homens desse século, nós pensamos, muito em capacidade, nós pensamos, muito em linguagem, nós pensamos, muito em um parecer estético, nós pensamos, muito em, será que essa pessoa, é boa para me ouvir, será que ela tem, envergadura, será que ela tem, estatura, e eu gosto, isso, faz sentido também, mesmo, eu não estou jogando, tudo isso fora, mas eu gosto, muito, como o apóstolo Paulo, fala aqui, olha só, Timóteo, quando você for, encontrar alguém, ache alguém, com fidelidade, quando você for, encontrar alguém, ache alguém, com idoneidade, e ainda, no evangelho da paz, meus irmãos, que nos fez família, eu creio, meus irmãos, que Deus reúne, homens, de todos os povos, tribos, línguas e nações, reúne, perante o evangelho da paz, para viver família espiritual, e eu creio, que, essas duas, duas, que o apóstolo Paulo, bota aqui, em 2 Timóteo 2, é de vital importância, para a gente perseverar, no evangelho, que é fidelidade, e idoneidade, então, quando eu estou, perante o evangelho da paz, com o Diego, como eu falei, eu não quero apenas, ter a estatura do Diego, eu não quero apenas, me mostrar bom, para o Diego, eu quero ser fiel a ele, eu quero ser fiel, ao que Deus falou com ele, eu quero ser fiel, ao que Deus colocou, dentro dele, meus irmãos, uma família espiritual, ela não é feita, com, apenas com envergadura, apesar disso, fazer sentido também, o apóstolo Paulo, fala em Efésios 2, sobre uma igreja, bem ajustada, que cresce, mas, quando nós vamos olhar, para 2 Timóteo 2, nós vemos uma coisa, muito importante, que é fidelidade, então, quando eu olho, perante o evangelho da paz, para a minha família espiritual, eu quero ser fiel, ao que Deus está fazendo, e de igual maneira, meus irmãos, o apóstolo Paulo, vai nos falar aqui também, sobre, idoneidade, alguém já ouviu falar, nessa palavra, idoneidade? eu vou explicar ela, rapidamente aqui, nós vemos, por exemplo, em Gênesis, quando Deus, ele, a trindade ali, molda o homem, molda, nós vamos ver, no relato de Gênesis, Adão sendo feito, e Deus olha para Adão, e fala, não é bom que ele fique só, eu falei, farei para ele, uma auxiliadora, e nós vemos também, muito desse sentido, uma mulher idônea, e nós entendemos também, Jesus como o último Adão, há de levantar, uma noiva idônea, cremos que Efésios 4, não é apenas, para a igreja, se apresentar naquele dia, apenas como uma igreja legal, uma igreja bacana, uma igreja, podemos encontrar Jesus, mas uma igreja idônea, nós trabalhamos, para a farolilidade da igreja, para que assim, como foi dada ao primeiro Adão, uma Eva idônea, uma auxiliadora idônea, seja dada para Jesus, uma Eva idônea, uma noiva idônea, nós cremos gente, que Jesus, eu creio, que Jesus não há de se casar, com uma noiva imatura, uma noiva mirradinha, não, Deus há de casar, com uma noiva idônea, ou seja, uma noiva, com o mesmo parecer, a mesma estatura, a mesma mensagem, a mesma vida, muitas vezes, quando nós vamos, explicar a idoneidade, nós falamos só, mesma estatura, e não está errado, mas meus irmãos, eu creio que é muito mais interessante, e rico, nós entendermos, idoneidade, não apenas, só como mesma estatura, mas também, mesma vida, mesma substância, mesma mensagem, mesmo a importância, então, quando, quando nos, nos, apresentarmos ao Senhor, naquele dia, como noiva, não é apenas, só sobre uma mesma estatura, mas é, uma mesma mensagem, uma mesma vida, ah, meus irmãos, como eu estou, esperançoso para esse dia, quando a igreja do Senhor Jesus, há de se casar, com o seu noivo, não apenas, porque cresceu, mas porque amadureceu, e quando voltamos aqui, para a segunda Timóteo 2, segunda Timóteo 2, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo, instrui seu filho na fé Timóteo, para encontrar homens fiéis, mas também idôneos, nós começamos a entender, uma casa familiar, em volta do Evangelho da Paz, que se reúne, não apenas em fidelidade, mas também em idoneidade, fala isso de uma outra maneira, Davi, para eu entender um pouquinho melhor, meus irmãos, nós como família espiritual, aqui em Curitiba, na Cornstone em específico, não queremos apenas fidelidade, ou seja, não, eu estou com o Diego, estou com o Hugo, estou com o Farley, conta comigo, mas nós queremos perseverar, em idoneidade, ou seja, a mensagem do Diego, é minha mensagem, a vida do Diego, é minha vida, a vida do Farley, é minha vida, a substância dessa casa, é minha substância, então, meus irmãos, nós como uma família espiritual, nós não perseveramos apenas nas afeições, mas nós também perseveramos na mensagem, ou seja, eu não quero apenas ser, muito íntimo do Diego, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando contra isso, eu não quero apenas ser meu amigão, mas eu quero, cara, me dá a sua mensagem, me dá a sua vida, me dá os seus sonhos, porque meus irmãos, então, nós não temos, se nós somos idôneos, nós não temos apenas aqui 75 sonhos juntos, nós temos um sonho, nós temos uma mensagem, então, se o Gu tem um sonho de, sei lá, tocar bateria, é o nosso sonho, vamos fazer ele tocar bateria, porque a gente aprendeu a sonhar junto, óbvio que Deus está fazendo algo na vida dele, ele que vai ser baterista, não sou eu, mas meus irmãos, eu preciso zelar por esse sonho, nós precisamos zelar por esse sonho, então, nós começamos a ter uma família que é livre para sonhar, nós começamos a ter uma casa, que não apenas apresenta sonhos, apresenta porção, apresenta missão, apresenta mensagem, mas nós começamos a nos reunir e entendemos, são os nossos sonhos, é a nossa missão, é a nossa mensagem, é a nossa vida, é a nossa substância, e nós começamos a crescer juntos como uma família, não apenas nas afeições, graças a Deus, porque crescemos em afeições, crescemos em intimidade, é como um casamento, meus irmãos, não há casamento sem intimidade, mas tem problemas entre mim e a Ana, que não se resolve só com intimidade, nós vamos ter que conversar sobre os nossos planos, nós vamos ter que conversar sobre os nossos sonhos, nós vamos ter que conversar sobre a nossa jornada, o que vamos fazer ano que vem, o que vamos fazer daqui a três anos, graças a Deus, porque Deus nos reúne, e nos afia em intimidade, mas meus irmãos, família espiritual, não é só isso, o evangelho da paz, que veio nos dar uma família, veio fazer dos seus sonhos, os nossos sonhos, veio fazer da sua jornada, a nossa jornada, veio fazer dos seus planos, os nossos planos, então nós colocamos tudo na mesa, eu sei meus irmãos, que muito do que eu estou falando, o Farley fala muito para vocês, essa casa me ensina muito, sobre essa mensagem que eu estou pregando, a mesa de Jesus meus irmãos, como o Farley tem tanto pregado aqui, a cultura da mesa, é uma mesa tão rica, uma mesa tão extensa, onde nós não queremos apenas, compartilhar o sermão de domingo, mas nós queremos compartilhar de muito mais, nós queremos compartilhar de vida, nós queremos compartilhar de sonhos, nós queremos compartilhar de jornada, sendo um pouquinho mais prático meus irmãos, vou dar um exemplo da igreja UAM, quem tem uma palavra para Londres? O Alessandro tem uma palavra para Londres, eu não tenho uma palavra para Londres, mas eu tenho uma palavra para Londres, porque o Alessandro tem, e se ele tem, é meu, eu talvez nunca more lá, mas eu preciso chorar por aquele lugar, eu posso participar do que Deus está fazendo lá, eu posso beber do que Deus está fazendo lá, eu posso ir lá, eu posso chorar por lá, porque isso faz parte de ser uma família, entrelaçado em entranhas, eu gosto muito de pensar em entranháveis afetos, da seguinte maneira gente, a Bíblia vai falar, entranháveis afetos, eu gosto de pensar assim, pega uma bisturi, toda vez que eu leio na Bíblia, entranháveis afetos, eu penso nesse teatrinho, pega uma bisturi, corta a barriguinha, profética né, barriguinha, bota as entranhas para fora, esse é um processo, aí eu dou para o Diego, agora é a sua vez, aí ele corta a bisturi, quer dizer, corta a barriguinha, com a bisturi, corta a bisturi com a barriguinha, eita, corta a bisturi com a barriguinha, não dá né gente, corta a barriguinha, profética também, com a bisturi, e aí o processo de botar as entranhas para fora, você sabe o que é entranha né gente, a gente mistura as entranhas, mistura, pega metade, põe aqui, outra metade, põe ali, e costura, isso é entranháveis afetos, sabe o que significa, se eu fizer isso aqui vai doer, se eu der um passo para trás vai machucar, eu estou preso ao Diego, a minha vida está dentro do Diego, e a vida do Diego está dentro da minha, eu não consigo mais, discernir o que que é minha entranha, e o que que é a entranha do Diego, eu não consigo mais discernir, o que que é a dor do Diego, e a minha dor, eu não consigo, eu choro com os que choram, eu me alegro com os que se alegam, por quê? Porque nós estamos, entrelaçados nas entranhas, nós não compartilhamos, apenas o ministério, nós não compartilhamos, apenas um culto de domingo, meus irmãos, Deus não morreu, o evangelho da paz, não é para que eu compartilhe com você, apenas o culto de domingo, meus irmãos, ó meus irmãos, os gregos já compartilhavam palestras, vamos lá alguém, mas o Senhor Jesus, ele morreu, meus irmãos, esse é o milagre da comunhão, meus irmãos, comunhão é milagre, comunhão não é como Babel, eu já preguei isso aqui também, acho que metade eu já preguei, comunhão não é Babel, Babel é como? Vamos lá, Gênesis, juntam tanto de gente, que fala igual, que pensa igual, que quer fazer a mesma coisa, e o negócio começa a subir, e Nimrod senta lá em cima, e aí Deus confunde, vai cada um para o seu canto, ai meus irmãos, eu gosto, eu não sei você, eu gosto de pensar, comunhão como atos dois, é um tanto de gente, que não se entende muito bem, é, o povo da Panfilha, o povo da Ásia, tem até os egípcios lá, os ilamitas, eles estão perseverando, o Pentecoste está ali, eles estão orando, e eles estão ali, orando, e de repente, de repente uma parte de Joel 2, se cumpre ali meus irmãos, de repente as primeiras chuvas, caem sobre aqueles irmãos, de repente, eles começam a se entender, meus irmãos, eles só se entendem, porque é milagre, sabe o que faz eu te entender? Milagre, sabe o que você faz, você parar a sua vida, para escutar um menino de 28 anos? Milagre, assim como Éfeso parou, para escutar um menino, chamado Timóteo, isso é milagre meus irmãos, isso não tem a ver, com a eloquência do homem, isso não tem a ver, com o saber humano, a comunhão bíblica, é milagre, meus irmãos, para para pensar, que um pescador, ele levantou, e ele fez, a melhor exegese, de Joel 2, que alguém poderia fazer, Pedro se levanta, no meio daquele alvoroço, e fala assim, gente, isso é aquilo, que foi profetizado, pelo profeta Joel, ele começa, ele começa a destrinchar, o texto, e depois, aqueles judeus, eles se veem, atônitos, e falam assim, meu Deus, porque Pedro tinha acabado de falar, vocês crucificaram o Cristo, e eles viram uns para os outros, e falam assim, e agora, o que a gente vai fazer? resultado disso, meus irmãos, milhares de pessoas, se convertem, ao caminho, porque era assim, que eles se conheciam, nós vamos ver, depois do enredo de atos, como, o que é aquele povo lá, do Jesus de Nazaré, ah, é o povo do caminho, eles compartilhavam jornada, meus irmãos, eles compartilhavam, a mesma jornada, então, meus irmãos, para nós termos isso aqui, que eu fiz o teatrinho com o Diego, mas esse teatrinho é com todo mundo, viu, é todo mundo com uma bisturinha na mão, é todo mundo cortando a sua barriguinha, vamos lá, botando a entranha aqui, a gente põe aqui, um montuado de entranha, olha que coisa bonita, né, aí cada um vai pegando a parte, vai botando dentro, aí vai ajudando o irmão, não, isso aqui é teu aqui, e depois a gente costura, gente, por isso que se você sai daqui, a Cornerstone não é mais a Cornerstone, muitas vezes nós pensamos assim, ah, o Ano é o Ano sem o Davi, o Ano é o Ano sem o Alê, meus irmãos, quantas vezes nós choramos meses, por que alguém saiu e você nem sabe quem é, porque o Evangelho dá paz, meus irmãos, veio nos dar uma paz, não como o mundo dá, porque o mundo poderia pensar, ah, só menos um, como eu falei de Roma, faz o teu que eu faço o meu, seja ovelha que eu sou pastor, eu prego e você dizima, ah, meus irmãos, essa não se parece com a paz de Cristo, mas depois disso Jesus fala, mas não fica com medo, não fica com medo, edificado sobre fundamentos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício cresce, bem ajustado para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente está sendo edificados, para a habitação de Deus no Espírito, meus irmãos, eu quero terminar com isso, esse emaranhado de antrãs que eu falei, que compartilham sonhos, baseado em fidelidade e doneidade, não é com o fim em si mesmo, porque muitas vezes você, você pode falar assim, talvez você veja sem a sua família, e você fala assim, vou lá para a igreja, ele vai entender, por onde você vai ir, talvez você fala assim, vou lá para a minha família espiritual, talvez alguém vai falar assim, família espiritual, está bom, mas se você fala assim, igual o apóstolo Paulo fala aqui, eu vou lá no santuário, a pessoa fala assim, santuário, tu mudou de religião? Não é verdade gente, ia ser estranho né, vou lá no santuário lá, santuário do Farley, esquecido né, mudou de religião, mas o que o apóstolo Paulo, está falando aqui meus irmãos, que nós não somos apenas, com cidadãos, o apóstolo Paulo aqui, usa vários elementos, argumentos, com cidadãos, família, mas ele também fala, o santuário dedicado ao Senhor, então depois de falar tudo, desse tal de evangelho da paz, o apóstolo Paulo, ele vai terminando esse capítulo 2, conforme, foi organizado, falando que isso se parece, com o santuário dedicado ao Senhor, eu não sei porquê gente, mas Deus gosta desse negócio de entranha, Deus olha a gente, tudo entrelaçado um no outro, chorando um com o outro, rindo um com o outro, o seu sonho é meu sonho, isso se parece com, um povo, dedicado ao Senhor, eu quero fazer menção aqui, meu irmão, se você for rápido, pode abrir comigo, João 17, 20, um texto que fala muito, a nossa família espiritual, o An, diz assim, a minha oração, não é apenas por eles, rogo também, isso aqui é oração sacerdotal de Jesus, oro também, por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um pai, como tu estás em mim, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, ai meu Deus, meus irmãos, o padrão de unidade já está estabelecido há muito tempo, unidade bíblica não é um churrasquinho só não, apesar de que se você for fazer, me chama, é, porque não é isso, mas ajuda, é, você, é, ajuda, ainda mais do sul aqui, é muito bom, enfim, deixa só para outra pregação, mas o padrão de unidade bíblica, não é só o churrasquinho, não é só o bolinho, o padrão é, Jesus, ele de alguma maneira, quando ele está orando, João 17, ele fala assim, Deus, faz eles um, como eu, e o senhor, como o filho, e o pai, são um, meu irmão, você consegue pensar, nesse, nesse, emaranhado, chamado pai e filho, ai, gente, eu não sei, mas, Jesus em um momento, ele fala assim, eu só faço o que vejo o meu pai fazer, gente, eu lembro, eu estava lá, eu estava lá no meu escritório, lendo, eu já tinha lido esse versículo, sei lá, mil vezes, mas eu li, eu só faço o que vejo o meu pai fazer, eu fiquei pensando, como é que seria, tem alguém entrando na mensagem, eu fico imaginando, como é que seria, meus irmãos, eu em João 5, se eu fosse o Messias, Jesus, ele entra ali, no tanque de Betesda, no tanque das ovelhas, ele cura um, um, uma pessoa, gente, eu não sei, acho que se eu fosse o Messias, eu ia querer mostrar serviço, eu ia entrar, aí o fariseu ia vir, eu ia ficar quieto, ele ia ficar mudo, porque eu ia mandar a ordem, e vocês aí, seja curado todo mundo, aí o fariseu ia vir, eu ia ficar quieto também, é, por quê? Porque, gente, eu, eu sou pecador, eu faço o que eu sei, você deve se identificar comigo, não é porque só eu sou pecador assim, a gente faz o que sabe, a gente faz o que pode, a gente faz o que gosta, Jesus faz o que vê, gente, é muito diferente essa relação, Jesus fala assim, eu só faço o que vejo o meu pai fazer, gente, Jesus era, é Deus, não é só era, ele é Deus, e tudo que ele faz, ele dá uma olhada para o pai, ele olha, outro passo, para curar ele, Senhor, é, então ele, seja curado, que tamanha submissão, que tamanha amaranhamento, de vida, é uma fidelidade, uma idoneidade, que o mundo nunca viu, ah, meus irmãos, nós não fomos chamados, para fazer o que sabemos, nós não fomos chamados, para saber, para fazer, o que podemos, um dos maiores erros, de um líder, meus irmãos, é, é porque ele faz o que pode, e não o que vê, porque, chega um momento, que a gente sabe, o que pode fazer, a gente sabe, o que prega, para a galera gostar, a gente sabe, o que toca, para a galera gostar, e a gente começa a fazer, o que sabe, o que pode, e é movido em poder, é movido em sabedoria, não a de Deus, a do mundo, expertise, insights, e a gente se esquece, de olhar e ver, e falar o que, o filho falou, eu só faço o que vejo, meu pai fazer, é esse, é esse nível, que está em João 17, ó Deus, faça eles um, como eu e o Senhor, somos um, que eles também, estejam em nós, porque não é uma panelinha, gente, a trindade, não veio propor uma panelinha, para um homem, a trindade, veio nos chamar, para a dança da trindade, o que a teologia, chama de pericorese, alguém já ouviu falar disso, então, o filho, o pai e o espírito, estão em uma dança harmônica, não é a dança, do paninho, nada contra o paninho, tá gente, pelo amor de Deus, se tem algum irmão, irmã que dança com paninho, seja curado, eu amo vocês, eu já fui do mistério, deixa eu contar, eu já fui do mistério de dança, que a Ana era de um, aí eu fui ser, é, não sou bobo, deixa eu para outra pregação também, o que eu estou falando, de mistério de dança, da dança da trindade, então, a dança da trindade, a gente não é a dança, do mistério de dança, se fala sobre movimentos harmônicos, então, eles estão em harmonia, eles estão, porque dança é isso, né gente, movimentos harmônicos, workshop de dança, dança, então, a pericorese, é essa dança da trindade, e essa dança, não é, Deus não veio só mostrar, como ele é Deus, e o homem é homem, não, ele veio nos convidar, para essa dança, e é muito disso, que Jesus está falando em João 17, que eles também, estejam em nós, que eles estejam nesse amaranhado, e eu gosto muito, e eu gosto muito como ele termina isso, para que o mundo creia que tu me enviaste, ah, meus irmãos, o melhor método de evangelismo da igreja é, entrar nessa dança, quando nós, somos harmonizados, como família, isso se parece com o santuário, quando nós, não tem só nossas entranhas aqui, né, porque, a entranha de Deus, tem que, está nos puxando, né, isso é, isso é comunhão, vida em comum, e essa vida, é a vida de Deus, eu não quero, eu sou flamenguista, eu não quero que você seja flamenguista, se você for, está tudo bem, vai ser legal, a gente vai no jogo junto, o Diego é atleticano, eu tenho que amar ele, não tem jeito, mas a gente não está, dividindo só time de futebol, a gente está dividindo em tranhas de Deus, sonhos de Deus, vida de Deus, para terminar aqui gente, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como, tem um assim como, nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados, a plena unidade, para que o mundo saiba, que tu me enviaste, e os amaste, como igualmente me amaste, ai meus irmãos, então, nós no Evangelho da Paz, somos uma família, amém, mas uma família, que está muito afim, de ser um santuário, uma família, que está muito afim, de ver o que o Paz está fazendo, eu não quero só saber o teu sonho, eu quero saber, qual é o sonho de Deus para nós, então, tem esse toque de santuário, e para terminar, o apóstolo Paulo vai dizer, no qual também, vós juntamente, está sendo edificados, para habitação de Deus no Espírito, então, juntando, eu sei que eu já falei um tanto de coisa, gente, mas juntando tudo isso, eu não quero ser só um santuário, como um moralismo, para Curitiba, olha como nós somos entranhados, olha como nós somos santos, mas nós queremos, Deus, repouso sobre nós, eu quero fazer menção, a Exo 33, para a gente orar, gente, vocês têm fome demais, cinco minutinhos? Quem está comigo aí? Eu amo vocês, gente, eu estava com saudade de vocês, vocês vão ter que me ouvir muito ainda, Exo 33, 12, diz assim, disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduza esse povo, olha aí Moisés, falando de caminho, mas não me permites saber, quem vierás comigo, disseste, eu o conheço pelo nome, de você tenho me agradado, se me veis com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça, e continue sendo aceito por ti, lembra-te, de que esta nação é o teu povo, respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei, e lhe darei descanso, agora preste atenção no que Moisés diz, então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies, agora preste atenção nessas perguntas, como se saberá, que eu e o teu povo, podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Moisés está falando assim, olha só Deus, gente, Moisés era, eu gosto de Moisés, deixa para outra coisa, Moisés estava com o povo andando, já tinha feito muita coisa gente, muita história para contar, ele chega lá em R$33, gente, tem mais sete capítulos, só de êxodo, ele chega assim, fala, já vivemos 33 capítulos de Deus, mas ó, se o Senhor não for, eu não quero não, e ele fala assim, como vamos saber, que somos favorecidos, se o Senhor não está nisso, gente, o que que vai, o que que vai nos garantir, que nós somos família espiritual, que nós temos favor, para ser família espiritual, se a presença de Deus não repousa, agora, presta só nessa segunda pergunta, que para mim, é mais difícil também, que mais poderá distinguir a mim, e a teu povo, de todos os demais povos, da face da terra, em outras palavras, mas ele está falando assim, Deus, se o Senhor não for com a gente, o que vai nos distinguir, dos amorreus, o que que vai nos distinguir, dos jebuseus, trazendo para nós aqui, como família espiritual, em Curitiba, meus irmãos, se, se a presença de Deus, não estiver repousando sobre nós, se nós não estivermos fome pela presença, o que vai nos distinguir, de outros clubes, de Curitiba, o que vai nos distinguir, de outros povos de Curitiba, meus irmãos, o que nos distingue, é a presença, o Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você, e o conheço pelo nome, ai meus irmãos, tem coisa ousada, que nós pedimos para Deus, que nós vamos precisar, ser conhecidos por Deus, e ai Moisés, mais ousada ainda, vira para Deus, depois, dessa, liberação de Deus, farei o que tu me pedes, porque eu te conheço, então Moisés, ele dá um passo para frente, e fala assim, então me mostra a tua glória, você vai fazer isso Deus, então me mostra a tua glória, recapitulando para a gente orar, meus irmãos, o Evangelho da Paz nos encontrou, eu não sei porquê, eu só sei, que foi pela graça, porquê que nós estamos aqui, sendo Cornstone, porque Deus nos encontrou, porque Deus fez, porque Deus fez esse milagre, nós estávamos andando, cada um pelos seus caminhos, aí de Curitiba, e Deus nos encontrou, nos reuniu aqui, e nos fez família, segundo o Evangelho da Paz, nós estamos entrelaçados, cada um com a sua bisturi, estamos juntando, emaranhado aqui, entranha, estamos sendo família, um dos outros, não apenas compartilhando, afeição, mas compartilhando o sonho, sendo idôneo, sendo fiel, compartilhando mensagem, compartilhando missão, então a missão do Farley, é a minha missão, a missão da Dani, é a minha missão, porque eles são pais na casa, óbvio, mas porque eu estou entranhado com eles, então se Deus, se Deus, sei lá, se Deus, bota 50 igrejas na mão deles, e botou na nossa, vamos para cima, vamos fazer isso dar certo, é o exemplo, vocês estão entendendo, porque nós estamos entrelaçados, mas meus irmãos, nós não queremos apenas ser família, por ser família, nós queremos ser um santuário, e um santuário, não apenas que se mostra santo, mas um santuário, que carrega a presença de Deus, e tem ousadia, para virar dia após dia, para Deus e dizer, mostra-nos a tua glória, fique de pé comigo, eu quero orar com você, e aí, só me apaixonado, vai ser um sanguário, que carrega a presença de Deus, eu quero orar com você, eu quero orar com você, e aí, eu quero orar com vocês, Obrigado.